Além da minha horta, eu vou mostrar a vocês também o que está florindo aqui no meu jardim. Porque tem algumas plantas, apesar de estar chovendo bastante e as minhas plantas ficam no tempo, tem muitas plantas florindo. Eu quero mostrar depois a vocês uma curiosidade sobre uma planta específica que eu tenho. Essa aqui é uma margaridinha branca. Ela é aquela tradicional, mas ela é linda demais. Gente, eu ganhei essa planta há pouquíssimo tempo. Eu ganhei uma mudinha. Plantei aqui nesse vaso. Na verdade, eu coloquei ela aqui provisória até arrumar um canto para ela, mas eu acho que ela durou aí, né? E eu acho que é aí mesmo que ela vai ficar. Muito linda. Está cheia, cheia. As minhas roseiras também estão florindo. Gente, essa rosa... Olha o tamanhozinho dessa rosa. Vocês conseguem ver o aveludado dela? Olha aqui esse caixinho aqui, ó. Cheio de botões para abrir. Gente, essa rosa é pequenininha, né? Mas quando eu comprei ela, ela era uma rosa grande. Não sei o que acontece, mas aí a gente compra planta nessas rosinhas. Aqui comigo pelo menos acontece isso. Tanto com essa, quanto com essa. Essa aqui é uma rosa, rosa mesmo. Todas elas eram grandonas, mas depois que vieram aqui para casa, que deram outra floração aqui, deram rosinhas pequenas. Mas continuam sendo lindas. Tem essa rosa. Tem essa vermelha. Eu tenho amarela. Ela é amarela com laranja, mas ela está só no botão ainda, ó. Tem alguns botões. E elas estão nesse vaso de barro. E aqui tem quatro tons diferentes. Tem uma salmão também, só que ela não está florindo no momento. Aqui é o meu painel de 11 horas. Que não estão todas floridas, mas tem algumas. Aqui, gente, tem essa flor rosa. Da minha epícia. Ou tapete de rainha, como algumas conhecem. Tem essa aqui, flor amarela. E tem essa aqui com a flor vermelha, que ela sim tem maior quantidade. Tá cheia de abelhinha. Tem a minha breviremosa, que está começando a floração. Tem essa coculata aqui também, que está começando a floração. Tem essa begônia aqui, que está terminando a floração. Tem essa peperônia, gente. Sim, isso aqui é a floração da peperônia. Eu quero fazer um vídeo para vocês só sobre essa peperônia aqui. Linda, maravilhosa. Tem essa begônia, que também está começando a floração. Delicada e linda. Essa begônia aqui, que também está florindo. Ela é simples, mas é perfeita. Precisei vir aqui atrás mostrar para vocês. Essa aqui, gente, é uma avenca. É uma avenca roxa. Cheia de flor amarela. Tem essa begôniazinha. Eu acho que é um cedo. Eu acho que são cedo. Eu não sei de qual tipo. Gente, olha a floração dessas bichinhas. Que coisa maravilhosa. E delicada. Linda demais. Tem esse aqui, que é o meu lírio variegato. Está com essa arte floral há muito tempo, gente. Há mais de mês. Está começando a acabar. Essa aqui nasceu sozinha aqui nesse vaso. Eu não sei o nome. Aqui são as minhas rosas do deserto. Eu acho que no momento eu só tenho essa aqui com flor. Ela estava lotada de flor. Mas já acabaram. Tem botão novo para abrir. Está com o botão essa aqui também. Essa também. Essa aqui é branca também. Está com o botão essa aqui. Eu não sei a cor. E é isso. Vamos para lá que eu vou mostrar mais. Esse aqui, gente, é um lambari, ó, tricolor. Está descansado. Ih, esqueci o nome. Está drescância, eu acho. Vou procurar. Vou deixar escrito aqui certinho. Olha. Lindo. Está com flor. Tem esse aqui, ó. O variegato também está com flor. Aqui eu tenho esse calanchô e sininho, ó. Está com flor. Está acabando já a época de floração dele. Ó, suas flores parecem um sininho. É lindinho demais. Tem essas 11 horas aqui, que também estão com flor. Tem esse gerânio aqui, ó. Ele é um salmão meio puxado para ver. Mas não é vermelho, é um salmão. Também está florindo. Essa aqui é a minha capuchinha. Em flor. Gente, isso aqui é uma vinca. Que nasceu aqui. Eu deixei. Ela está enorme. Está linda. Essa aqui ainda não está totalmente aberta. Ela só é bonita quando ela está aberta. Que é a flor de Natal. Coroa imperial. Essas aqui são as dálias. Eu comprei semente. Essa dália eu comprei semente. Olha quantos botões para abrirem. Comprei semente e coloquei aqui junto. Com a horta. Atrai abelhinha para polinização. Tem essa. Tem essa outra aqui. Essa aqui é a dália. Elas são dálias singelas. Não são dobradas. Mas são lindas, né? Essa aqui é uma trepadeira. É a de pladênia. Essa aqui é a amarela. Isso aqui é enche. Está cheia de botões para abrir. Essa aqui também é uma dália. Mas está acabando já essa floração. Mas tem mais botões para abrir. Essa aqui é a penta. Ela é muito bonita. Está no vaso aqui que está a minha jabuticaba. Agora que eu quero mostrar para vocês, gente. Uma coisa que eu nunca vi. Não sei se vocês já viram. Mas eu nunca vi. Eu comprei um pacotinho de amor perfeito. Olha que linda. Gente, mas amor perfeito é uma planta rasteira. E elas cresceram. Estão maiores que eu. Olha. Está muito cheia. Cheia de botões. Olha aqui. Muito cheia. Está linda. Mas eu nunca vi. Não sei o que aconteceu. Eu coloquei aqui nesse vaso que está a minha jabuticaba. Eu não sei se é porque aqui eu água bastante. Por causa da jabuticaba gostar de água. E ela cresceu por isso. Porque o tamanho tradicional eu vou te mostrar. É ela aqui. Essa aqui, gente. Eu plantei junto. Junto. No mesmo dia. Eu saí espalhando semente dela pelos vasos. Esse vaso aqui, ele é um vaso que ele é mais seco. A terra é mais barro, sabe? Dura. E ela está desse tamanho. Que é o tamanho que eu sempre costumei ver. Daquele tamanho eu nunca vi. Agora vamos para a minha horta. Meu manjericão. Gente, esse manjericão estava tão grande. Eu fodei ele. Ele já está enorme novamente. Aqui tem meus morangos que eu preciso replantar. Porque aqui esse vaso aqui, alguma coisa aconteceu com ele. Morreram uns pés de morango. Tem minhas couves. Meu manjericão roxo. Ali tem o meu levístico. Aqui é o meu alecrim. Meu orégano. Tem essa bacia de cebolinha que eu replantei. Estava num vaso menor. Eu colhi toda a cebolinha. Cortei toda a cebolinha. E refiz. Replantei as mudinhas. Aqui eu tenho esse vaso aqui. Ele é estévia. Adoçante natural. Aqui é uma pimenta de cheiro. Aqui é o meu bálsamo. Aqui, gente. Esse vaso aqui. Isso aqui é minha erva doce. Que já está começando. Vai abrir flor para dar semente. Mas eu uso as folhas dele também para fazer chá. E aqui, nesse vaso da pimenta aqui. Eu também tinha semeado um amor perfeito. E está aqui. Foi muito amor, né? Aqui tem o meu mamão. O mamoeiro está carregadinho. Aqui desse lado eu tenho meus tomateiros. Está com bastante tomate. Já colhi bastante. E continua produzindo. Eles estão plantados em vasos. Em baldes. Aqui eu tenho um cantinho que eu tive que cercar. Meu marido cercou para mim. Porque ali estão meus tomatinhos cereja que começaram a produzir. E aqui tem muita gambá, sabe? No muro à noite. E a cachorra... Minha cachorra fica louquinha querendo pegar elas. Aí quebrou. Inclusive os galhos que quebraram. Porque o tomate cereja está plantado naquele balde. Aí os galhos que quebraram eu botei no chão. E eles brotaram. Inclusive ela quebrou a minha couve. Eu botei meu pé de couve aqui. Também. Aqui meu marido plantou umas batatas doces. Aqui eu tenho meu pezinho de louro. Que eu já falei que eu preciso tirar ele daí. Mas eu tenho medo. Porque ele está tão bem aí. Que eu estou com medo de tirar. Aqui eu tenho mais couve. Aqui é o meu peixinho. Que eu preciso replantar ele. Porque nessa época de chuva agora. Eu percebo que ele deu uma murchada. Uma melada. Nas folhas. Eu estou esperando melhorar para eu replantar. Aí aqui eu tenho a cavalinha. E hortelã. Isso aqui é um coentro. Isso aqui é a semente do coentro. Aqui gente. É muito bom para chá. Aqui é... Panchagem. Inclusive... Essa semente aqui. Acho que é psyllium. Psyllium sai da sementinha da tançada. Aqui eu tenho meu alfavacão. Aqui tem a minha malva. Ai meu Deus. Essa aqui. Esqueci o nome. Remédio também para chá. Esqueci. Mas eu vou deixar aqui na tela para vocês. Aqui nesse vaso tem o meu brócolis ninja. Que é o brócolis americano. Que já começou a formar a cabeça. Aqui é um cará moela. Que já está subindo aqui na minha grade comestível. Aqui eu tenho mais brócolis. Que são plantados em saco. Aqui é o repolho. Aqui nessa bacia eu tenho a minha mostarda crespa. Coentro. Ali é uma experiência que não deu certo. Que é... Crião. Mas ele não foi bem ali. Não deu certo. Eu vou retirar. Vou refazer essa bacia com outra coisa. Aqui... Então, deixa eu falar com vocês disso aqui. Isso aqui vocês já estão vendo que é giló, né? Aquele giló bolinha. Aquele que é bem verdinho. Eu achei que eu tinha plantado, gente. Eu achei que era... Um era giló e o outro era berinjela. Pelo que eu estou vendo, os dois são gilós. Duas bacias aqui, ó. São de giló. Aqui eu tive um pequeno probleminha com meus cachorros. Que eu vou ter que rever essa minha horta novamente. Porque um deles subiu aqui e detonou as minhas beterrabas. Quebrou tudo. Aí eu coloquei isso aqui para ele não subir. Pelo menos é uma tentativa até eu resolver esse problema. Aqui é a minha salada, gente. Meus alfaces, meu almeirão. Aqui é mais um brócolis. Que ainda não brotou a cabeça, mas está com a folha bem grandona. Aqui é a minha cenoura. Aqui tem o meu tomilho. Aqui também não está bonito. É a minha melissa. Arnica. Aqui é a salsinha. Está indo muito bem aqui, graças a Deus. Aqui é mais cebolinha, porque eu uso bastante cebolinha. Aqui é mais florzinha, mais vinca. Vinca não. Dália. Aqui é a minha bacia que está usada poró. Inclusive eu preciso replantar ela. Aqui é a minha bertalha. Aí para o lado de cá eu tenho mais bertalha. Tem o meu pé de abobrinha. Eu estou aguardando para ver se ele vai produzir. Flor ele dá, mas ele não deu abobrinha. Eu acho até que já era para ter dado. Ali tem um pezinho de guaco. Fazer chá, xarope. Gente, nasceu. Agora que eu estou vendo aqui. Um cogumelo aqui super diferente. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha que diferente. Aqui tem mais suculentinhas aqui dentro. Suculentas eu vou fazer um vídeo depois para vocês separado. Porque eu preciso replantar minhas suculentas. Só que como está chovendo muito, eu não vou mexer. Estou esperando passar essa semana de chuva. Preciso replantar algumas antes que eu perca. É isso, gente. Sobre a minha horta. É isso. É isso que eu tenho aqui. E eu preciso mudá-la. Eu preciso... Eu estou analisando aqui o que eu vou fazer. Porque quando eu peguei meu cachorro em cima dessa bacia, eu fiquei desesperada. Chega a bater um desânimozinho. Mas eu sou forte. Não vou desanimar, não. E aí, o que vocês acharam? Comenta aí abaixo. Tem dicas para mim? Eu pensei em colocar também palitos de churrasco enfincados nas bacias. Para ver se eles não são... Vocês não ficam subindo, sabe? Mas não sei se vai dar certo. Mas é uma tentativa que eu vou fazer. Até ver o que eu vou conseguir aqui resolver. Porque vai dar um trabalhinho aqui. É isso. Estão as minhas galinhas. Né? Cocó. Vou lá embaixo buscar o ovinho. Agradeço a vocês que assistiram o vídeo até aqui. Muito obrigada a cada um de vocês que tem chegado, tá, gente? Fico muito feliz. Muito mesmo. Fiquem todos com Deus. Fico muito feliz.